Oi pessoal, tudo bem? Quem aí tem aquela dificuldade de colocar cílio postiço, hein? Eu ando recebendo muitos recados de meninas que não conseguem aplicar cílio postiço e hoje eu separei esse tempo pra gente conversar sobre isso. E a pedido da Elisandra lá do meu Instagram, um beijo Elisandra, ela tá sempre presente lá nas minhas fotos, nos meus stories, eu vou fazer um vídeo bem passo a passo, então pode ser que esse vídeo fique um pouquinho comprido, mas tenha calma, tenha paciência, tente mais uma vez, não desista e tamo junto. Antes de começar o passo a passo, a gente precisa conversar sobre duas coisas, uma que é o tipo de cola e outra que é o modelo dos cílios. O que mais acontece na vida é a gente entrar naquela loja de bijuteria, encontrar um cílio postiço super baratinho, que é até bonito por sinal, mas quando chega em casa a gente não consegue colocar. Eu vou te explicar o porquê agora. Eu comprei esse cílio postiço aqui, que é de cerdas sintéticas, mas ele é até muito bonito por sinal, eu achei ele muito bonito. E não tô dizendo que ele, só porque ele foi baratinho, ele não serve, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero que você entenda é que pra quem não tem prática, se torna muito difícil. Normalmente esse tipo de cílio postiço tem a base muito dura. Pode ver que ele quase não se movimenta, você joga ele pra baixo, mas ele volta a fazer esse desenho arredondado aqui. E isso prejudica na hora de colocar no globo ocular, atrapalha a cola gruda no lugar errado, e aí você termina ficando chateada e desiste de colocar. O que mais atrapalha na hora de colocar um cílio postiço é quando a base do cílio é bem rígida. Isso atrapalha demais e também é desconfortável. Por isso que muitas vezes a gente compra esse tipo de cílio postiço aqui, arrasando porque foi muito barato, e quando tenta colocar não consegue. Porque a base dele é bem durinha e isso atrapalha muito pra quem não tem prática. Depois que você pegar a prática e que você souber tudo e tiver toda habilidade, você vai conseguir colar esse aqui com certeza. Mas de início, eu não recomendo esse aqui pra você, tá? O cílio postiço que eu mais recomendo pras pessoas é esse aqui da Kiss New York. Esse modelo aqui é Al Natural 03, mas qualquer modelo dessa marca aqui é boa. Eu gosto muito dele porque ele tem uma duração boa, ele tem um preço um pouquinho salgado, esse aqui foi R$20, mas eu já encontrei de R$27 dessa marca. Mas ele tem uma duração boa, se você cuidar dele direitinho, ele dura por muito tempo. E ele é bem natural e confortável nos olhos, não incomoda. Só de início que você sente aquele peso nos olhos, mas depois você acostuma. Olha só a diferença entre a base desses cílios. Esse aqui é o de R$3,99, o que eu mostrei primeiro. E esse aqui é da Kiss New York. Dá pra ver que a base desse cílio aqui, ele tá completamente fixa, parado no lugar e ele é bem mais grosso. A base desse cílio é bem mais grosso. E esse aqui da Kiss New York, não dá nem pra ver base. Aparentemente são só tufinhos de cílios, que dá a impressão de que é teu mesmo. Você não vê a base dele, porque a base dele é transparente e é muito mais confortável pra colocar nos olhos. E aí você fica por bastante tempo sem se incomodar. E como a base dele é bem fininha e transparente, fica muito mais fácil de encaixar no globo ocular. Por isso, se você for comprar um cílio postiço pra tentar colocar de novo, se você quiser, pode comprar esse aqui da Kiss New York, que eu tenho certeza que você vai conseguir. Ou se você encontrar o mais barato com a base mais molinha, vai ser mais fácil pra você aplicar do que você comprar aquele cílio com a base super dura, super preta, super desconfortável, tá? Fica aí a dica pra você. E outra coisa que atrapalha muito na hora de colar o cílio postiço é o tempo de espera da cola. Não tô falando de marca, não tô falando de qual é a melhor, qual é a pior. Eu tô falando de tempo de espera. Independente da cola que você compre, seja ela mais densa ou seja ela mais líquida, precisa esperar até o taque da cola. O que é o taque da cola? É quando a cola tá no meio termo. Ela não tá nem densa, nem líquida. Ela tá no meio termo. Que assim que você encosta o cílio postiço na pele, ela já gruda. Ela já fica no lugar. E é isso que facilita a colagem do cílio postiço. Quando você pega a sua cola, passa no cílio postiço e não dá tempo nenhum de secagem, de taque, e você encosta na sua pele, a cola fica muito úmida. Então o cílio postiço vai sambar na sua pele, vai encostar no lugar errado, não vai dar certo, você vai tirar, vai ficar chateada e nunca mais você vai tentar de novo. Então é importante que você deixe a cola criar o taque, criar aquele grudizinho que automaticamente, quando você encostar na pele, ela vai grudar. Como toda maquiagem, a aplicação de cílio postiço também depende de prática. O início vai ser bem difícil, a primeira vez então vai ser bem complicada. Um olho vai ficar bonito, o outro vai ficar meio torto. É normal, mas conforme você for usando o seu cílio postiço, você vai ganhar prática, você vai descobrir a sua própria técnica e vai ficar tudo mais fácil. É só uma questão de treinar. Vamos pra aplicação então, porque eu já falei demais, já tá na hora de colocar esse cílio postiço. Tem gente que gosta de aplicar a máscara de cílios antes de colar o cílio postiço. Já eu gosto de aplicar depois. Isso aí é uma questão muito pessoal. Você tem que tentar primeiro das duas formas e ver qual você gosta mais. Eu gosto de aplicar depois, porque eu gosto de unir os cílios postiços aos cílios naturais com a máscara de cílios. Eu acho que pra mim fica mais natural. Peguei aqui meu cílio postiço. Tá aqui na minha mão, no meu dedo. E eu vou pegar aqui a colinha da Macrylan, que é a minha preferida, porque essa cola aqui, ela não é líquida de pingar, mas também não é dura, sabe? E ela tem um tempo de secagem bem rapidinho. Então, eu vou pegar aqui minha colinha e vou pincelar bem na base do meu cílio postiço. Eu gosto de aplicar bastante cola pra não correr o risco do cílio postiço soltar. O cílio fica assim, ó, bem lambuzadinho, só na base do cílio postiço, tá vendo? Se você quiser aplicar a cola no seu outro cílio postiço, você pode deixar esse aqui descansando um pregador de roupas, ó. E aí você deixa em cima da sua mesinha e vai passar cola no seu outro cílio postiço. Mas tem que tomar cuidado pra cola não secar rápido demais, tá? Agora é só dar o tempinho, assim, de 30 segundos pra essa colinha criar o taque. Eu sempre fico balançando assim, porque eu acho que seca um pouquinho mais rápido. Dou umas assopradinhas sempre. Não sei se vai dar pra vocês verem, mas essa parte aqui, ó, que tá um pouquinho transparente, já criou o taque. Tá vendo? É bem rapidinho. Eu vou usar a pinça pra me auxiliar, porque eu não consigo colocar com a mão. Tem gente que consegue direto com a mão, mas eu não consigo. Eu vou na pinça, isso também é algo pessoal. E eu vou deixar um espelho, ó, bem pertinho de mim. Eu vou olhar pra frente e a primeira coisa que eu vou fazer é colar no meio do olho. E vou pressionar contra a pele. Depois eu vou pegar essa pontinha aqui, ó, e vou colar também, e vou pressionar contra a pele. E a outra ponta também eu vou encostar e pressionar contra a pele. Depois eu vou vir, ó, com a bundinha da pinça e vou empurrar. Até eu ter certeza que tá tudo muito bem colado. E pronto. Um cílio postiço já está colado. Vamos lá de novo, gente. Vou colocar aqui a minha colinha. Vou deixar minha colinha secar um pouquinho pra ela dar o tempo de taque. Vou pegar aqui o cílio na pinça. Vou colar primeiro no meio. Encostar na pele e pressionar. Vou pegar a pontinha interna, vou encostar e pressionar. E a ponta externa, encostar e pressionar. Vou vir com a bundinha da pinça e vou pressionar tudo isso. E pronto. Segundo cílio já colado. Quando a gente ganha prática, fica rápido assim, do jeito que eu fiz. Mas no início realmente é chato. Você vai devagar e tem dias que mesmo quando você tem a prática, seu olho não colabora. Ele começa a lacrimejar, aí a cola não gruda. Tem que ter paciência. E pra cobrir a colinha que ficou aqui, eu sempre dou um tempinho. Eu faço o que tiver que fazer. Depois, quando eu tiver certeza que a cola já tá bem fixa, que ela já tá bem grudada, aí eu venho cobrir a colinha. E normalmente eu tenho usado muito esse lápis marrom aqui da Macrylan, que eu acho que tá ficando com um acabamento muito natural, em vez de usar o lápis preto ou o delineador preto. Eu dou uma baixadinha assim nos cílios, ó, bem de leve. E passo o lápis bem em cima da colinha. Dou uma borradinha também na pálpebra. E na hora do rímel, eu pego qualquer rímel que tiver na minha frente, porque já que eu tô de cílio postiço, então não faz muita diferença. E eu passo só no meu cílio mesmo, no cílio natural. Não chego a ir lá em cima no cílio postiço. E aí depois eu pego a pinça e vou dando apertadinhas, ó. Pronto, assim o meu cílio fica já bem grudadinho com o cílio postiço e fica parecendo natural. E o segredo é olhar pra baixo, porque se você ficar assim, ó, vai sujar tudinho aqui em cima. Então olha pra baixo, põe o espelho bem aqui assim embaixo, ó, e vai. E isso aqui também da pinça é algo bem pessoal, tá? Se você não quiser fazer, não faz, mas se você quiser, você faz. É algo que só você vai saber. E eu nunca uso máscara de cílios à prova d'água quando eu tô de cílio postiço, porque isso ajuda a preservar o cílio postiço. E pronto, ó, cílio colocado, bem seguro, natural, confortável, que é mais importante de tudo. E faz toda a diferença, né? A gente termina viciando, porque depois que a gente usa uma vez, nunca mais a nossa vida é a mesma. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu também espero muito ter ajudado você que tá com essa dificuldade de colocar cílio postiço. E se você conseguir, deixa aqui embaixo nos comentários pra eu saber. Tenha certeza que eu vou ficar muito feliz. E se você é novo ou nova por aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações de vídeos novos pra você não perder nenhum vídeo. Deixa o seu gostei aqui no vídeo, ele é muito importante pro crescimento do canal e pra divulgação desse vídeo também. Me segue lá nas redes sociais, cheia de truques by Fran é o meu Instagram. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!